E aí pessoal, tudo bom com vocês? Quero mandar um abraço para cada um de vocês que acompanha aqui o canal do Olho TV Neto Um abraço bem apertado, que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um de vocês No vídeo de hoje, vou mostrar aqui a igreja Nossa Senhora da Purificação em Prado, Bahia Tá bom pessoal? Mas não vou falar nada não Só vou mostrar mesmo, tá bom? Acompanha o vídeo aí Acompanha o vídeo? Acompanha o vídeo? Acompanha o vídeo? Obrigado. É muito interessante, né pessoal? A TV não vai ficar falando não, tá bom pessoal? Como eu falei no comecinho. Tá um pouco longe assim, porque se eu gravar da parte de lá, fica muito pertinho. As cadeiras estão atrapalhando, os bancos, né? Não são cadeiras. A Igreja Nossa Senhora da Purificação em Prado, Bahia, foi construída no final do século XVIII. Tá bom pessoal? Mostrar aqui, ela inteira, praticamente, não dá mais porque o acesso que a gente tem é lá pelo outro lado. E a porta mesmo de abertura para as missas é a parte de trás aqui e está fechada. Mostrar aqui pessoal. Mas é só para mostrar mesmo, como eu falei. Vocês viram que eu falei pouco? Vocês viram, né? Que eu falei pouco, quase não falei nada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem bom bico. Não vou subir ali. Que eu acho que não pode, não sei. Mas... Pode ir? Pode ir? Subi mais de perto aqui A senhora lhe disse que pode Muito bonita né pessoal Virar aqui e vou mostrar lá por inteiro Pequena mas aconchegante Tá bom pessoal No vídeo de hoje como vocês viram Foi mostrando A igreja Nossa Senhora da Purificação Aqui no Prado Na Bahia Tá bom pessoal Cerrando mais esse vídeo na graça de Deus Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem aquele joinha Ativem o sininho Compartilhem nas redes sociais Até o próximo vídeo E que Deus abençoe a todos Tchau 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 Se inscreva no canal.